Ei, todo mundo, ei, todo mundo, ei, todo mundo Se não baixar bandeira, eu não vou sair daqui Se não baixar bandeira, eu não vou sair daqui P.S.T.U. vai tomando tudo 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 Entra a rua, entra a rua, entra a rua, entra a rua! Entra a rua, entra a rua, entra a rua, entra a rua! É Tupi, vai tomar no cu! 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 Entra a rua, entra a rua! É Tupi, vai tomar no cu! 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 É Tupi, vai tomar no cu!